Uma das formas de arte mais bonitas que o cinema me proporcionou foi o stop motion. E parece que, para o Guilherme Del Toro também, o seu Pinóquio usa essa técnica e a coloca sob uma história de narrativa linda e com mais coração até mesmo do que o original. Se você pensa que conhece essa história, pensa errado. O Pinóquio de Del Toro é dono de uma ternura intensa e uma força dramática surreal. Pinóquio de Guilherme Del Toro é uma versão mais sombria do clássico conto de fadas infantil muito conhecido, que é onde um boneco de madeira se transforma em um menino. A direção é do próprio Guilherme Del Toro, que também tem Mark Gustafsson como co-diretor e chefe da equipe de animadores. O roteiro também é de Del Toro e Patrick Michele e usa da fábula original vários elementos para definir uma nova história, uma nova abordagem. Eu diria também que uma nova jornada e objetivos que já foram debatidos ao longo da carreira do cineasta. E agora eu te peço que, antes de continuar, se inscreva no canal e, se possível, deixe um like. Muito obrigado. O cinema do Del Toro sempre traz os mesmos signos e símbolos, só que sempre em outra roupagem, em outro ambiente, em outro contexto. E aí parece que não é, mas é sempre a mesma coisa sob várias perspectivas diferentes. E o curioso é que eu e ele compartilhamos alguns assuntos, como o antibelicismo, a maneira de enxergar o além-vida e o não medo desse além-vida, a ideia de que não existe um lado vencedor na guerra, na verdade são todos perdedores, concepções sobre amizade, respeito, ternura e etc. Pinóquio, o menino de madeira criado a partir do amargor e da solitude de Gepetto depois de ter perdido seu filho para a guerra, assume o papel de um personagem itinerante que nos leva por esses assuntos e prova que a boa jornada entre vilões, inimigos, amigos e não tão amigos assim são as boas ações que se deixam pelo caminho. Em outras palavras, a inocência do garoto vem demonstrar que qualquer intenção pode ser transformada para o bem, caso a escuta esteja ativa e o coração aberto. Dessa forma, o roteiro nos leva de um diálogo marcante para outro. É impressionante a capacidade de parecer que a cada diálogo a gente tem uma nova reflexão, um novo questionamento, uma nova maneira de refletir sobre um aspecto específico dessa obra. Pinóquio dobra a morte, dobra o militar tenebroso, dobra a religião, dobra o comerciante voraz e de cada um ele tira um pedaço que vai transformando a sua vida e mantendo-o vivo até aí sim voltar para casa. É uma história de amadurecimento, mas é curioso porque, como Pinóquio não envelhece e o conceito de vida é diferente para ele, passa a ser uma história de amadurecimento para todos que estão ao seu redor, para todos que estão ao redor desse garoto. As ideias da fábula original, a do nariz que cresce ao mentir, a do menino se descobrindo e tudo mais, são usadas aqui mais para impulsionar uma história cuja real riqueza está quando tiramos os olhos do garoto de madeira e os colocamos voltados para o mundo ao seu redor, só para a vida. Pinóquio é o meio desse amadurecimento, é o meio dessa mudança de se pensar vida. Ele jamais é o fim, ele jamais é o centro da questão, não é um estudo de personagem, é um estudo de universo. O grilo falante, que só queria contar a sua história, só citando como exemplo aqui, se torna o coração da narrativa e o coração do garoto. Pinóquio é a sua moradia, bem como passa a ser casa para todos que querem sair dessa vida pessimista, comum, fugaz, é de onda. Pinóquio passa a ser o descanso dos que estavam no mau caminho e o abraço dos bons, independente da sua origem. A fim de mostrar como Del Toro parte da fábula para discutir temas com mais complexidade, não do que a fábula original em si, porque as fábulas podem ser complexas, mas a fim de mostrar isso, só um exemplo, logo no comecinho, o nosso garoto se coloca diante de uma cruz com Jesus preso a ela, e o garoto também de madeira, enquanto detonam, chamando-o de invenção do demônio, ele se pergunta como podem amar esse moço de madeira preso a cruz de madeira e ele, que também é da mesma origem, ser tão odiado, ser tão rechaçado pelos tais devotos. Se o filme parasse aí, coisa de 20 minutos, já seria o suficiente para horas, dias, anos de debate. E essa é a essência desse texto, ele não quer de fato criticar a religião ou a fé, ele quer criticar como se utilizam disso. Ao colocar o padre e um fascista lado a lado, o texto vem colocar um prego no pensamento de que, muitas vezes, a religião mais vale do que é valiosa. No outro momento, buscando criticar essa ânsia armamentista, tanto põe um pobre carpinteiro a sofrer as ações dela, como faz uma criança ser pensada com uma arma na mão. Então, Del Toro nos mostra o absurdo para que a gente reflita sobre o banal. Pronuncie as piores ofensas que você pode pensar e jogue-as para outras pessoas só na sua mente. Pronuncie aí, vai, sozinho, sem ninguém. Foi ruim? Acredito que não. Acredito que foi péssimo. Agora, pense em não ter nenhum sentimento para com isso, ser insólito diante disso. Portanto, o ambiente criado por Pinóquio é tenebroso e muitas vezes fúnebre, herdando do seu próprio filme, o labirinto do Fauna, a busca de criar uma percepção rude, brutal, cruel, suja, para que coisas banais de hoje em dia não pareçam tão banais. Mas os maus tratos, a intolerância e os absurdos que são pensados para com o próximo são coisas discutidas aqui, mas também vividas, para que a gente sinta a textura da maldade, e não necessariamente só a banalidade de um ódio jogado ali ou um ódio jogado acolá que só vai doer em quem é vítima. Mas em a gente que às vezes está observando e não é vítima, não vai doer. Mas deveria. O texto liga meticulosamente todos esses assuntos com uma linha muito fina e uma blocagem da montagem que nos faz entender a princípio, ou melhor, nos faz nos perguntar a princípio se o que a gente está vendo é uma coisa só ou são vários curtas do mesmo universo. E no fim é uma coisa só. Religião, política, armas, guerra e morte servem ao princípio de mostrar como um boneco de madeira, criado de uma pinha quase irrelevante, que tem mais coração do que pessoas, seres humanos, cabeças teoricamente pensantes, seres sencientes. Esse boneco, em vez de coração, tem um buraco e um grilo no lugar, ou seja, tem sua própria história sendo contada e escrita enquanto acontece, provando que é muito mais interessante se observar do que observar o próximo ou tentar se impor no próximo. E um boneco de madeira que vem provar isso. Em vários momentos o filme assume um tom de terror. A criação de Pinóquio não é tão diferente da criação do monstro de Frankenstein, que, por sua vez, também mostra que a ternura nasce dos lugares mais ocos. Pinóquio, a partir daí, passa a ser a figura que desce da cruz, mas que carrega a cruz consigo, que carrega a madeira dentro de si. Pinóquio, que carrega ele próprio, é a madeira, ele próprio, é o amor daquele que o criou. Pinóquio passa pelo terror, pelas sombras, pelo vale da morte, várias vezes, pelo interior de um bicho a fim de influenciar, de inspirar, de ser marcante. Inicialmente, Gepetto, Grillo, o maravilhoso personagem se passatura, mas depois ele quebra a quarta parede desse filme e tenta influenciar a quem o assiste, guardando para cada encontro das andanças do personagem uma frase marcante, uma lição de moral e uma grande fábula. Sendo assim, Del Toro pega a fábula original e cria uma nova fábula em cima disso. A textura da animação é fora do comum, os planos são longos, o que é raro e dificílimo de fazer quando a gente fala de stop motion, mas o senso de profundidade também é outro absurdo, ele usa camadas 2D e dá uma sensação de 3D sem usarmos o óculos, Del Toro não abre mão de uma direção cinematográfica em nenhum momento, nos conduz pelo aperto e pela estranheza, criando cenários reais, fiéis, daqueles que dá vontade de se aproximar da tela e tocar para ver se estão ali mesmo como se fosse um teatro ou se realmente foram filmados. E o cineasta leva os seus animadores ao máximo, ao extremo da arte. Não de fazer animação, não é isso, isso aí eles já sabem fazer, mas de contar uma história gigante a partir da câmera, do movimento e da atuação em voz. Pinocchio é um garoto tímido, mas deslumbrado. Gepetto é um velho ranzinza, mas simples e amoroso. E Grillo, cara, o Grillo falante é um condutor encantado, é maravilhoso ouvir essa história a partir do Grillo. As músicas nos põe na fantasia, não é um musical, é um filme com música. E o texto nos põe na realidade, a animação por sua vez junta os dois, trazendo o lúdico, colocando esse filme num lugar difícil de descrever, nem é real, nem tão fantasioso assim. Não se emocionar com esse filme não deveria ser uma opção, cada detalhe comove de um jeito diferente. E no fim, temos um filme dono de várias leituras, de várias abordagens, várias percepções, vários sabores, sentimentos, amores e desamores. Pinóquio de Del Toro é lindo, supera o original e se coloca como eterno. Quem dera eu ter visto esse filme com 10 anos de idade. Quem dera eu está agora só revendo para fazer esse texto. Então apresente porque esse filme nasce eterno, por mais que existam outros com a mesma temática, tão eternos quanto. Mas esse daqui é diferente, esse daqui é o único dentre vários iguais. É isso, Te encontro numa próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau. 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 Tchau.